E aí, jovens, firmeza! Começando aqui mais um vídeo do canal Asgard Games, eu sou o Dias, pode, vamos que vamos! O jogo que eu trago pra fazer um review é Penguin! O jogo que eu tô trazendo aqui é a versão demo, tá? Mas, apesar disso, o jogo já lançou. Às vezes eu faço isso, trago a versão demo, mesmo que o jogo já tenha lançado, por conta que o jogo está muito caro, ou eu não tenho muita confiança no game, ou é porque o jogo é muito estranho, a ideia do jogo é muito estranha pra eu querer comprá-lo, testá-lo, né? Esse aqui é um caso, eu vou trazer mais um nessa semana também, que é um caso bem semelhante, tá? Olha esse aqui, o jogo, ele é um roguelite, e é um jogo que é um simul... é um jogo de pachinko. É um pachinko roguelite. Pachinko é um jogo... é... não sei se não era japonês, não lembro se era japonês ou chinês. Tinha muitos jogos antigos que usavam essa... usavam esse esquema de pachinko, né? E quando eu li esse jogo assim, eu falei, caramba, esse jogo aqui tem uma... tem um... me lembra, né? Muitos jogos que eu joguei na minha infância, e ao mesmo tempo é estranho, tem uma pegada estranha, né? Eu falei, caramba, e o mais interessante ainda é que tinha bastante pessoas que estavam dando qualificação positiva pra esse game. Então, me deixou curioso, trouxe aqui, e vamos lá, pangling. Ele é um roguelite, tá? Ele é... como eu tô pegando a versão demo mais recente de um jogo que já foi lançado, eu acredito que ela não tenha muitos bugs, mas não se sabe, né? A versão demo não representa também o jogo final, se tiver bugs, coisas do tipo, né? É... desconsiderar, né? É... mas o jogo aí foi lançado há pouquíssimo tempo, tá? É... pangling é o pau pra toda obra, com acesso a quase todos os orbes e elites. Flexibilidade e adaptabilidade são chaves para a vitória do pangling. Novas classes vindo logo. Vou jogar. Lembrando um roguelite, tá? O mais bizarro também é aquele roguelite. Vamos ver, começar com super botas, o que que é isso? Cura um para cada... Cada pet acertada durante a animação pós-batalha bem-sucedida. E não toma dano ao errar os caminhos. Pega esse item. Ó, já me lembrou... Tem um jogo que eu joguei recentemente, que eu esqueci o nome, que tinha essa pegada de caminhos também. Que tem o... Slay the Spire, né? Joga aí em tempo real. Eu posso levar meu tempo que eu quiser aqui pra escolher. Não sei necessariamente o que eu tenho que acertar aqui pra ganhar, tá? Mas aparentemente as ações que eu tomar aqui embaixo, aqui no Pachinko, né? Vai afetar, tipo, o resultado da luta durante a batalha. Então o pessoal tem vida aqui, né? Pedra nível 1. Sem efeitos. Ó lá, vou tentar acertar nas pedras, tá? Vou testar aqui. O Adagorb causa muito pouco dano com o ataque normal. Mas é incrivelmente forte com um acerto crítico. Se achar que não consegue acertar o crítico nesse turno, você pode descartar o Adagorb clicando na lixeira à esquerda. Pra te dar as informações do Orbe. Lixeira à esquerda. Adagorb é esse aqui, né? Ah, eu tenho que acertar ali pra dar o crítico. Putz. Nossa. Vamos ver do outro lado. Tô louco. A música é legal. Tá no crítico. Maravilha. Novo Orbe. Posso escolher o novo Orbe ou por a 20% do HP. Lanterna de abóbora. Ao invés de sair do tabuleiro, esse Orbe irá retornar ao topo do tabuleiro uma vez. Pode mirar em qualquer inimigo da tela. Converte um... Uma pedra normal em uma bomba. A cada oito acertados. Bom. Faz o resto do dano. Essa continuar o seu caminho até o próximo inimigo. O que é isso aqui? Eu acho que eu tô prontinho. Pode ver quanto que eu vou curar. Ah, deve ser por conta da bot. Ah, essa aqui é pra que ele, chula. Pra que ele. O que é isso aqui? Puts. Toma essa pedrada. Melhorar um Orbe. Orbe que eu tenho de pedra. Agora pode ver minha cura, né? Não sou eu que escolho o caminho. Você depara com um altar misterioso. Ao se aproximar com o que é atraído por ele, você percebe que está segurando duas oferendas em potencial. Um Orbe em cada mão. Oferecer pedra, né? Não vou oferecer o meu que é bom. Você coloca uma pedra no altar, mas uma oferenda funda dentro da lada de pedra sólida. Enquanto isso, você sente a sua outra mão ficar quente e percebe que a da Gorbo está agora no nível 3. Isso aí é logo o que eu fiz agora. Vamos pôr um boss. Mostra muito a vida. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu já vou apoiar ele logo na pinha aí. Boa noite. Meu Deus, tô horrível. Eu já vou apoiar ele. Só pode acertar ou acertado se torna um... Ah, não entendi direito esse. Ah, essa parte no final é onde eu escolho a direção onde eu vou. Eu já percebi isso. Ah, eu já vou apoiar ele. Ah, eu já vou apoiar ele. Ah, eu já vou apoiar ele. Eu já vou apoiar ele. Ah, eu já vou apoiar ele. Ah, eu já vou apoiar ele. Agora sim. Ah, eu já vou apoiar ele. Eu já vou apoiar ele. Eita. Eu já vou apoiar ele. Eu já vou apoiar ele. Ah, eu já vou apoiar ele. Ah, eu já vou apoiar ele. Eu já vou apoiar ele. Ah, 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 eu já vou apoiar ele. Eu já vou apoiar ele. da suspensão. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto